...em gado, nem investir em imóveis, investir em leite. Exatamente, me rendeu... A fala é essa, se ela é agora, eu tô com dúvida. Eu gosto de te olhar. Não, cara, o cano, cara, o cano entupiu lá, tipo... Eu ia falar do chupatinho. Vou produzir o material genético. Quê? Como é que é? Genético? Material genético. Vamos aqui, mano. Eu tô errada, que não se bate em filhos. É verdade. Nem com uma flor. Mandou pra câmera o recado. Eu quero saber de onde é que tá vindo essas coisas. Da minha mãe. Ah, é. O teu namorado, o Júlio César... Ele vai adorar saber que quando ele não tá aqui, que tem outro boi, ordem... Pastora no Cão... Ah, que merda! Ela deve desconsertar, mas ela vai ser... Ai, Marco, no Cão, a plateia vai ser tira. Sabe sua fala, Rodrigo? Não acabou a cena, não. Não acabou não, pra mim, isso é acabado. Pode me chamar de Grátis Berzizenga Bernardo. Mãe, eu vou embora com meu pai, já peguei até minhas coisas. O que que tem aí? É o quê? Olha aqui, mãe, meu pai saiu da prisão e você vai ignorar ele? É isso mesmo? Mãe, prisão é coisa séria. E a minha chaleira? Ó! Pera aqui, mano. Entendeu? Não precisa falar mais nada, mais nada, não precisa falar nada. Entendeu? Porque você está querendo dizer que eu não passo mais nada. Que eu estou, que eu estou fora. Como é que eu não tenho? Que não estou sabendo mais. Está dizendo... E eu não estou nem escutando a deixa. A minha filhosa é ele enrolando para ver se consegue lembrar. Para ver se baixa. Muito bom. Para ver se baixa. A putinha botou as asas para fora. Olha aqui. Pode... Pode... Não, traquei a porta para o teu pai. A porta para você está sempre aberta. Filho de mim. Mãe, para de graça. Esqueci o que eu ia falar aqui. Fica sabendo que nós somos sábados por um anjo. Mas olha, eu vou te falar, mãe. Fala, fala. A malha é que vem para bem, né? Porque o bar está bombando, querida. Está bombando. A gente vendeu bem. Gra... Não, sem querer, gente. Não graça isso. Ainda bem que estava gravando. Ele se fodeu agora. Agora ele se fodeu. Não, sério, desculpa. Gente, eu peço desculpas por ele. Ele achou... Ele avisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Como é que sentiu? Ô, Marquinhos, olha lá. Tem como centrar lá no final? Meu site na internet, tá? Atendo por mão amaciante. Ah, que bom. Relaxante. Amaciante e relaxante. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Você podia tentar se entender com a Geralda. Ela é uma senhora de idade. E ela já está naquela fase, assim, de... De... Ficar... Assim... Que coisa. Preferencial. Preferencial. Querida, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com esse celular. Por que? Porque se vocês verem... Que coisa. Mano. Olha aqui. Olha aqui. Foi todo mundo, tu viu? Foi todo mundo no Rodrigo. Beleza. Todo mundo sabe. Relaxa. Ai, cacete. Falou, falou. Falou, falou. Ó, é melhor eu ser eu nuco do que eu ser um sem nuco. Pão. Olha aqui. Porra, a Graça fazendo massagem aqui. Sabe o que a Graça vai fazer contigo? Que ela vai fazer? Vai pegar essa tua... Ah, eu sabia! O que? Olha aí. Eu sabia. Eu tinha certeza. Que era o meu martelo. Meu martelo, não! Meu... Acabou de vir aqui. Olha aqui. A pior gordura localizada. Tá no olho gordo. Eu sabia! Eu sabia! Mais chances de ganhar prêmios. E os prêmios são entregues pela mão da nossa consultora. Consultora. Martelene. A consultora é diamante. Marileide. Marileide. É a Marileide. Desculpa. E tenhamos... E ela pediu desculpa. É a Marileide. Desculpa. Estou na posição. Marileide. Ela é a consultora diamante. Não é consultora não. É revendedora. Marileide. 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 E eu vou ser o que? Tu vai ser o Alzheimer. O graça, o Alzheimer. O Alzheimer. Gente, o Alzheimer é viado. Ai, meu Deus. Atenção. Tá bom? Vem te palhaçada. Tá? Eu tô cansada. Cansada O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Lembrei Juliette Juliette, eu gostaria de pedir uma transferência Me manda comprar fonte por e-mail É graça.com.br Obrigado, viu, eu não falei que ia ser... Eu não falei que eu não ia sair perdendo? Tá virando graça, por favor, tá virando pra lá também Eu vou virar agora Vó, não entro pra...